Motivos, como eu ia a Motivos? Ramalucan do Colón. O qual é a Motivos? É. O que as falam como Canyunga no Brasil? O que as falam como o Brasil do Brasil? O que é como o Brasil? A Grand Theftaneira de Imanilio. Como então, toda a vida esse dia em torno de a Rafa da Rafa. O que as falam como o Brasil vai fazer? A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Amém. 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 E aí Amém. 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 o Kubeiranga, o Vazira Gilazichose, o Ziteyo. Obrigado. 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 os caras vieram e caras, as marcas vieram e vieram, as caras vieram. O que é isso? Sim, isso é muito importante. A gente já viu o ataque atua novas, o ataque atua nojana, o generalista era. A gente já viu o ataque novas, o ataque novas, o ataque novas, o ataque novas. Onde está a passagem. Nós estamos precisando a seu lado. Seja uma hora e olha aqui. Vamos começar. Ok, vamos lá. O generalista pode ir. E aí? Deixe-nos o carro, vamos. Deixe-nos o carro. Deixe-nos o carro. Deixe-nos o carro. Nós estamos listas com o carro. Você sabe o carro, não? Doe o carro? É, é! Isso é o carro que você está fazendo. É que pode ir para o carro. É que é o carro que você está fazendo. Nós falamos à qualquer um, não lutemos com alguém. . 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 A CIDADE NO BRASIL O que está acontecendo? Não, eu estou indo para a equipe de medias, o que está acontecendo com você? Eu estou indo para a equipe de medias. Nós estamos indo para a equipe de medias, ele sabe isso. Você está indo para a equipe de medias. Você está indo para a equipe de medias. O que quer dizer? O que quer dizer? A equipe de medias? Você está em um problema? Você está em um problema. Você sabe que você deve estar desculpados do que você está dizendo, policial. Você deve ser desculpados. Você deve estar desculpados para a equipe de medias. Você está em um problema. E agora você está bloqueando a equipe de medias. Você está em um problema. Você está em um problema que atreveu o que está em um problema. Você está em um problema. Eu não me entendo. Eu deixo ele ser levado para a equipe de medias. Então, ele pode ser usado em outra vez. Mas você vê onde está a equipe de medias. Você pode ver onde está. Você está vendo? Você está ouvindo você, oficial? Sim, eu estou ouvindo. Eu mesmo. Claro. Eu não estou ouvindo. Então, eu deixo você ir. Mas esse aqui tem que ser desculpados. Não deve ser desculpados. Não deve ser desculpados. Não deve ser desculpados. Não deve ser desculpados. Como você está dizendo. É isso. do que está a equipe? Desculpados. Desculpa. Desculpados. Você está spending bastante tempo aqui. É isso. Você está spending bastante tempo aqui. Mas isso não... Não deve ser... . 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 Agora, como você vai fazer isso? 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 Tchau. Obrigado. 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 E aí, vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?